E a segunda edição do Bahia Rural Especial sobre a fruticultura do Baixo Sul Baiano está de volta. A tradição do cultivo do cacau ainda é muito forte na região, mas os agricultores encontraram outras alternativas de culturas. Uma delas é a banana da terra. E aí, Georgina, essa região é mesmo campeã na produção desse fruto? É, Valber, muitas regiões da Bahia produzem banana, mas os agricultores aqui dessa região de Gandu e das cidades vizinhas se orgulham de ser os maiores produtores de banana da terra do Brasil. A gente foi conferir como é que eles conseguem manter esse título. Ela está nas plantações, nas feiras, nos caminhões que param a todo momento as margens das rodovias para abastecer e nas mãos dos ambulantes. Eles se espalham pela BR-101 para vender a fruta diretamente ao consumidor. É, não há como negar. A banana da terra é uma marca desta região. Em Teolândia, é muito mais que isso. Virou símbolo do município, que logo na entrada da cidade mostra o orgulho que tem da produção agrícola. Sem ela não conseguimos sobreviver, não. Ela que gera a economia da cidade. Logo que chegamos a Teolândia, encontramos Lenildo embarcando cerca de 6 toneladas de banana da terra que tinha acabado de colher. Teolândia, junto com outros 6 municípios, formam hoje o maior polo produtor de banana da terra do Brasil. As bananeiras ocupam 15 mil hectares na região e a expectativa é de expansão. Tem cada vez mais agricultores preparando a terra para plantar. O trator acabou de passar, a terra estarada, pronta para o cultivo. E lá atrás tem muita bananeira crescendo. E a expectativa é de ampliar ainda mais. Isso tudo não é por acaso, não é de improviso, não. É resultado de muito planejamento, organização e clima. O clima favorece o desenvolvimento bom da cultura da banana tipo terra, até mesmo porque ela vai precisar em torno de 1.200 a 1.300 milímetros por ano de chuva bem distribuído. Sabemos que aqui não chove tão bem distribuído, mas em alguns casos a gente consegue conciliar aqui por meio de irrigação. O manejo exige ainda outros cuidados. Olha só, os pés desta variedade de banana crescem muito e precisam de escoramento para não partir. Em muitos lugares os agricultores usam madeira para fazer esse escoramento. Mas aqui nesta região os produtores rurais estão usando cada vez mais, olha só, bambu. Ele é plantado exatamente para ser usado em plantações como esta e evitar o desmatamento da Mata Atlântica. Além disso, os agricultores daqui estão usando um outro recurso, ainda mais ecológico. Olha só, essa fita plástica, muito resistente e que pode ser usada várias vezes, por até quatro ciclos da banana. Dessa forma a gente não vai estar fazendo desmatamento. A colheita é manual. Ainda no campo, os cachos são separados. Passam por uma primeira lavagem, para evitar a proliferação de possíveis doenças. E na hora do transporte, também por recomendação dos órgãos de vigilância sanitária, saem cobertos com lona plástica. Boa parte da produção vai para a Copa TAM, Cooperativa de Produtores Rurais de Tancredo Neves, a maior da região. Durante o dia, a todo momento, os caminhões chegam carregados. A cooperativa tem 325 associados. São produtores rurais como o seu Aslan, que trouxe desta vez cerca de 6 toneladas de banana da terra. Entrego aqui na cooperativa, a cooperativa beneficia a banana aqui, encaixota ela direitinho e manda para Salvador. Minha preocupação é produzir. E hoje eu sou remunerado aqui pela cooperativa de forma que atende bem. E a cooperativa nos paga a cada 60 dias. Mas como eu entrego todo mês, eu recebo também todo mês. Na cooperativa, as bananas passam por mais um processo de lavagem. Depois são colocadas em caixas e recebem um selo de identificação da cooperativa. Daí são pesadas e levadas para as câmaras de refrigeração. Elas são necessárias para manter o estágio de maturação da banana. E ele proporciona ao produtor que não tenha perca pós-colheita do produto. E depois nós levamos para a câmara de etileno, que fica por 8 horas, aproximadamente 8 horas. Porque o etileno é um gás natural. Então a maturação é feita através desse processo. Toda a produção recebe ainda um código que identifica o produtor. É o processo de rastreabilidade. Nós trabalhamos também com análises residuais de agrotóxico. Então a partir do momento que a gente coleta uma amostra e leva para uma análise, nós sabemos também quem é o produtor. A cooperativa existe há 16 anos. Sempre lidou com mandioca. E tem até uma das fábricas mais modernas de farinha do país. Mas nos últimos 6 anos, é a banana da terra que vem ganhando espaço por aqui. A produção da cooperativa aumentou de 30 toneladas para quase 180 toneladas por mês. O carro-chefe da cooperativa hoje é a banana da terra. E ela tem uma renda maior. Ela colhe e você tem a possibilidade de ter duas ou três colheitas na mesma propriedade. A gente comercializa o produto in naturo para Bahia e para Recife. A gente também consegue comercializar a banana madura, que amadurece. A gente comercializa com a fábrica de doces em Feira de Santana. A organização aqui também chama a atenção. A cooperativa fornece produtos agropecuários exclusivamente para os associados. E mantém uma equipe técnica para atender os cooperados. O acompanhamento técnico no campo, nós temos a gera de alimentos aqui dentro da cooperativa para manter a qualidade. Dentro da área da cooperativa também funciona uma escola técnica. É a Casa Familiar Rural, mantida por uma associação de pais e produtores rurais em convênio com órgãos públicos. A escola abriga hoje 120 alunos que vão se formar em técnica agropecuária para trabalhar no cultivo da terra. É que a agricultura tem se tornado tão rentável que tem atraído cada vez mais jovens. Olha o Valmir. Ele tem apenas 22 anos e trabalha no campo com empolgação. Essa semana a gente está acordando às 4 horas da manhã e dormindo às 7, 8 da noite. Porque a banana aqui, quando o mercado consumidor pede lá fora, a gente tem que atender as demandas do mercado. Cada uma planta, a gente sabe que é como se fossem nós, seres humanos. O sangue dela é a nódula, o que a gente chama de nódula. A nódula é a vida dela. Quando o pé de banana está pequeno, na fase de 1,5m, que ele lançou 4, 5 folhas, a gente costuma dizer que ele é uma criança. Valmir se formou em técnica em agropecuária, na Casa Familiar Rural, e começou a produzir banana da terra quando ainda era adolescente. Hoje está produzindo cerca de 30 toneladas por hectare. Cada vez que eu chego e planto e vejo um pé dela, para mim é uma emoção grande.